É rica a experiência. Eu acho que cada um, respeitando o seu tempo, respeitando as suas questões pessoais, poderão ter no macramê um lugar de criação, um lugar de reflexão, um lugar de expressão. E isso pode ser uma coisa muito positiva para a gente em quaisquer dos momentos, quando a gente está muito feliz, a gente comemora. Quando a gente não está muito legal, tem um espaço para a gente ocupar com algo muito positivo e elevar o nosso padrão vibratório através da arte. Porque o macramê é uma arte, né? Verdade. Uma arte linda que vem aí através dos tempos e chegou até a gente. E a gente hoje é parte disso aí. A gente faz parte dessa história do macramê e a gente vai continuar essa história no mundo. Tchau. 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 Tchau.